Música Programa em Foco, hoje conversando com o professor Luiz Carlos Souza sobre contabilidade. Professor, parece que o senhor tem esses dias aqui em Moaramba uma palestra na jornada de contabilidade, cujo tema é o papel do Conselho Federal de Contabilidade frente ao IFRS. O que é isso, professor? André, o IFRS na realidade é uma linguagem em inglês para exatamente dizer que trata-se da contabilidade internacional. E nesse caso o Brasil já fez toda a sua convergência à contabilidade brasileira, ou seja, já adotou a contabilidade internacional na contabilidade brasileira. Então esse IFRS, ele se divide em duas situações. Existe um IFRS que chama-se IFRS cheio, completo, que é para atender as grandes organizações. Então as grandes organizações têm uma contabilidade nos moldes internacionais, digamos assim, com normas na sua complexidade ou nas normas completas. E daí foi feito um outro IFRS que é para as pequenas empresas, onde daí tem uma certa simplificação. Mas mesmo sendo contabilidade destinada às pequenas organizações, já é nos moldes internacionais. A influência desses moldes internacionais no Brasil, ou aliás, no mundo todo, é forte? Há um certo peso das decisões? Sim. Ela é forte porque a partir do momento que você faz a convergência, o próprio balanço que você lê aqui no Brasil, você pode ler na África, na China, no Japão, da mesma forma. Então isso vale dizer que facilita a leitura para os investidores. Então o investidor, digamos, na China pode estar lendo o nosso balanço e ele consegue, nessa leitura, identificar todos os pontos fortes e fracos da organização, inclusive para ele fazer os investimentos. Se codifica onde ele pode realmente investir. Exatamente. E no caso da tua palestra, esses dias em Moarama, é sobre o papel do Conselho Federal diante dessa postura de normas internacionais. Como é que vai ser a abordagem da tua palestra, professor? Na realidade, essa palestra realmente vai ser na Unipar. E a gente vai procurar, nessa palestra, primeiro, demonstrar como que segue esse trâmite, essa via sacra, para que realmente saia uma norma lá de Londres e se converta numa norma aqui no Brasil. E, simultaneamente, a gente vai também falar sobre dificuldades ou coisas que têm que ser implementadas pelo contabilista na execução dessas normas de contabilidade. Ao mesmo tempo, também, o acadêmico de ciências contábeis, os professores, que na sua grande maioria já têm conhecimento disso, mas também poderão explorar em cima desse assunto alguma coisa que, porventura, ainda não tenha conhecimento. Sim. Essa palestra é voltada, então, para as pequenas e médias empresas? Ela é voltada para as pequenas e médias empresas, essa palestra. Para a gente tentar entender, professor, definição de pequena, média e grande empresa. Pois, olha, a definição, praticamente, aqui no Brasil, ela não entra até no aspecto qualitativo, ou seja, da qualidade. Porque você pode ter uma pequena organização extremamente qualificada. As definições que são dadas no Brasil é no lado quantitativo, ou seja, o lado monetário. Fora é diferente, tem outra. Não, não, mas em tese, até para ficar mais fácil, eles sempre dão o corte pelo lado monetário. Está certo? Por exemplo, hoje, nos padrões do IFRS, ou seja, da contabilidade internacional, é considerada uma pequena empresa, desde que ela, no seu balanço do ano anterior, não tenha tido ativos, ativos totais superiores a 240 milhões de reais. Isso é grande, média? Acima de 240 milhões de reais, é considerado grande empresa. Grande empresa. Vamos dizer, vamos dizer, 239 milhões. Então, você veja que nos padrões internacionais, 239 milhões é considerado uma pequena ou média empresa. Ok? Ou, isso é um dos cortes, que seria pelo total dos ativos. O outro corte seria exatamente pela capacidade da sua receita bruta. Então, nos padrões internacionais, uma empresa que tivesse, quando eu digo padrões internacionais, associado à nossa lei brasileira, uma receita bruta de 300 milhões de reais do ano anterior. Então, uma empresa que tenha tido uma receita bruta de 299 milhões de reais é considerada pequena ou média empresa. Então, se a gente observar, essa legislação que trata do IFRS para as pequenas empresas, vai atingir empresas até 299 milhões de faturamento de receita bruta. Interessante o aspecto. Existe um conselho federal, existe um conselho mundial também de contabilidade? Olha, existe, na realidade, uma federação. Nós poderíamos dizer assim, chama-se IFAC, tem uma sede em Nova Iorque. E daí, nesse caso do IFAC, ele também dita as normas, mas não necessariamente nessa situação da contabilidade, que é feita por um outro organismo, mas ele dita normas sobre contabilidade, por exemplo, com relação, digamos, à atividade do próprio contador, com relação à atividade do auditor, auditor interno, ele dita normas sobre contabilidade do setor público, também alguma coisa com relação à área educacional. Então, hoje, podemos dizer assim, dentro desses membros, desses parceiros, que o próprio Conselho Federal de Contabilidade tem, nós temos dois ícones internacionais que praticamente fazem com que nós tenhamos as nossas normas brasileiras de contabilidade daquilo que vem de fora. que é exatamente o IASB, que dita essas normas de contabilidade internacionais, e o IFAC, que cuida desse outro lado de contabilidade do setor público, do código de ética do profissional e dessas outras profissões, tais como o auditor, auditor interno, etc. Está uma discussão bastante acirrada agora, a questão das notas fiscais eletrônicas, professor. Tem a ver com o mundo da contabilidade isso? Na realidade, a nota fiscal eletrônica, ela é um elemento da contabilidade ao se fazer o registro dessas notas. É um instrumento. É um instrumento, mas o fato de ela ser exatamente eletrônica, é uma exigência fiscal daí. Fiscal, da fiscalização. Da fiscalização. Professor, infelizmente, nosso tempo está esgotando, foi um prazer conversar com o senhor, estarmos juntos aqui, trocando algumas ideias de contabilidade, ainda mais o senhor sendo um coxa branca, um contínuo do coxa branco é mais agradável ainda. O senhor quer deixar uma mensagem para os nossos telespectadores na questão da importância da administração e dos relatórios feitos das finanças? Realmente, o que a gente tem que falar é exatamente isso. Primeiro, há um empreendedor que tome todos esses cuidados de fazer uma análise, um estudo, antes de se aventurar no mundo dos negócios, dado as dificuldades impostas pelo próprio Brasil. Há os profissionais, acima de tudo, administradores, contabilistas, etc., que venham a assessorar os futuros pretendentes, que realmente também façam esses estudos, para que a hora que se decidir por um negócio, uma vez feitas todas essas análises, acima de tudo, do lado monetário, financeiro, de viabilidade, que pelo menos você tenha um caminho mais adequado para, com mais certeza, não quer dizer que seja uma certeza total, mas que você tenha menos erros para que o sucesso venha com a implantação do negócio. E a outra coisa que eu queria dizer é que estou muito feliz de estar exatamente aqui em Moarama, acima de tudo, na Unipar. Fiquei muito feliz e quero dar os parabéns ao progresso da cidade, ao povo acolhedor, e numa outra oportunidade, se Deus quiser, a gente volta aí. Com certeza. E obrigado a você, André. Imagino, agradeço o seu tempo disponível para o nosso bate-papo, para o nosso Enfoco. Eu conversei hoje com o professor Luiz Carlos de Souza, aqui no programa Enfoco, na TV Mais. Voltamos logo mais com outros programas. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.